E depois de sete dias de internação no Gol, se recuperando do acidente na BR-153, o cantor Regis Danese deveria receber alta hoje. A família chegou a vir de Minas Gerais, reservou um avião para levar ele de volta para casa, mas a alta foi suspensa. O Regis passou mal e os médicos decidiram esperar um pouco mais. O próprio Regis Danese apareceu para pedir alta médica. Com a sonda no nariz, ele conversou com os médicos que haviam acabado de dar entrevista coletiva e disse que já estava bem, pronto para ir embora. Os médicos conduziram o cantor de 50 anos para dentro do hospital novamente. Melhoras, Regis? Obrigado. Regis recebeu a liberação para percorrer os corredores do hospital como forma de melhorar a saúde, mas a alta não foi concedida, pelo menos por enquanto. Por um excesso de cuidado, a opção foi por um segmento, por uma observação, por mais um período. A gente ainda não tem uma previsibilidade de alta, a gente vai continuar acompanhando a evolução clínica, seguindo o plano terapêutico que foi proposto, e a partir do momento que houver uma segurança, nós vamos estar procedendo com a alta ou com a transferência para uma unidade, se for a opção da família. Segundo a equipe médica, Regis passou a terça-feira inteira muito bem, caminhando, conversando, mas durante a noite apresentou náuseas e vômitos. Vários exames foram feitos, inclusive uma tomografia, que apresentou lentidão na digestão dos alimentos. No procedimento cirúrgico abdominal, existe uma movimentação das alças intestinais, e a partir do momento que existe isso, a alça intestinal, ela para de ter aquele movimento normal, então ela fica, digamos, preguiçosa. Então a partir daí a gente precisa acompanhar o paciente para que ele volte a ter esse movimento normal, para que a gente consiga dar seguimento e aí ele ter uma alta mais segura. Para os médicos, essa é uma medida comum entre pacientes que fazem cirurgias no intestino, e que o quadro geral de saúde do cantor é bom. Ele está bem, ele só foi passado a sonda anazogástica para ajudar o quadro do intestino preguiçoso, e agora vamos aguardar a evolução. A esposa e os dois filhos de Regis foram até o hospital, estavam ansiosos para irem embora todos juntos. Já tinha avião e até banquete prontos. Eu liguei para o piloto e falei, não teve alta, cancela o voo. Então a gente estava naquela expectativa de ir para casa todo mundo, e aí por ele não estar 100% bem, a gente resolveu optar por deixar ele se recuperar 100% para voltar. Bruno foi quem passou a última noite com o pai. Foi legal demais hoje, mas ele me agradecendo. Filhão, fiquei muito feliz de você cuidar de mim. Em qualquer momento eu estava ali fazendo o que ele estava precisando. A família continua muito otimista e confiante de que logo, logo, Regis vai poder desfrutar do aconchego do lar. Eu estava muito feliz que a gente ia comemorar a recuperação dele, voltando para casa todo mundo junto, mas a gente ainda está feliz que ele está se recuperando muito bem. Agora é só aguardar mais um pouquinho para ele ficar ainda melhor, e a gente vai continuar comemorando essa volta. Ele é que tem que segurar a ansiedade, né?